Música Voltamos com o Contraplano, hoje em nosso estúdio eu recebo a Silvia Bigarelli, que é doutora em comunicação e semiótica e especialista em arte e educação. Autora do projeto Agraciado pela LIC, Quem Sou Eu, Quem Somos Nós, Identidade e Educação Patrimonial. Silvia, como a gente estava conversando, qual que é a importância da gente levar o nosso patrimônio adiante para as futuras gerações? Ah, eu acho bem importante, porque a nossa cultura é a nossa referência. Então, assim, o passado, por que ele importa? Ele importa para a gente ter os nossos referenciais, para ajudar na análise de onde nós estamos e para onde podemos ir. Então, a gente tem as nossas referências. Uma cidade sem passado, ela perde suas referências, como a gente. Uma Vida Sem Memória Fica Sem Referência. É para levar os nossos traços da personalidade, né? Isso, é isso. São marcas da cidade, né? Marcas que estão aí. E o projeto, ele é também da Jequitibá Cultural, né? O que consiste a Jequitibá Cultural? Conta um pouquinho da sua empresa para a gente. Tá. A Jequitibá é uma empresa que trabalha com cultura. Então, a gente faz projetos bastante na área de audiovisual e museologia, principalmente. Temos também outras, todas as modalidades artísticas que a gente trabalha, praticamente todas. Em música, em audiovisual, cinema e museologia. Então, a gente presta assessorias para museus, montamos exposições. E como que você observa a cultura aqui no Vale? Você acha que a cultura é valorizada? Eu acho que a cultura é difícil, sim. O poder público, o orçamento da cultura, ele é sempre muito pequeno. Então, a gente vê, geralmente, a gente vê patrimônio precisando de restauro. E não é restaurado, né? Então, tem, é bem complexa. É deixado, assim, em outros planos, né? Em outros planos, não é uma prioridade básica, né? E deveria ser, né? Porque a cultura, ela é essencial, junto com a educação, para transformar a mentalidade. Então, nós precisamos dessa transformação que a cultura proporciona para a gente. Sim. E você é arte educadora, né? O que é arte educação? Como que é? Qual é a função da arte educadora? A função do arte educadora é o profissional que trabalha com o ensino de arte. Então, antigamente era chamada de educação artística, né? Hoje é arte educação. É a mesma coisa. É o profissional que trabalha com o ensino de arte. E qual que é a importância da arte, né? Para a criança, para a pessoa? Ah, eu acho fundamental. Não só porque é a minha área, mas até por ponto do que a gente estava falando da essência da brincadeira, que é o que traz alegria, que é o que traz aprendizado. E para o adulto, tem até um psicanalista que fala isso, que é o Inicot. Ele fala que a gente, para o adulto, a brincadeira é a cultura. Onde é a brincadeira do adulto? A brincadeira é a cultura. É quando a gente se transforma, a gente muda as nossas referências, a nossa mentalidade. Quando a gente lê um livro, a gente vê um filme, a gente sai transformado às vezes. Uma peça de teatro que a gente assiste. Então, aquilo, como o Carlos Drummond fala, é um grão de cultura, ajuda o talento. Então, quando a gente olha de uma outra maneira. Então, a arte é importantíssima para trazer alegria para a vida da gente, saúde, porque a arte é terapêutica também, pelo seu próprio, a sua própria natureza. E não é só pela apreciação, né? Porque a arte, o ensino de arte hoje, voltando a falar da arte e educação, ele fala que a gente tem que ser um fazer, nós temos que criar, nós temos que apreciar e nós temos que conhecer a história, a história da arte. E ela ajuda a criança a estimular o senso crítico. Não só a criança, né? Mas todos nós a estimular o senso crítico também, né? Com certeza. Auxilia bastante. E eu acho muito importante que ela seja obrigatória, como eu vi ontem, que na reforma do ensino médio... Qual que é a sua opinião sobre a reforma, essa ideia de que a arte não é tão importante no currículo, né? Bom, eu achei péssima, né? Porque eu não acho que essa reforma deles vem propor uma escolha de currículo, não é isso. Eles estão selecionando o que é mais importante. No dia que tudo for uma escolha, eu acho até interessante que os alunos possam escolher aquilo que eles vão aprofundar. Ou que não tenham mais disciplinas, que nem algumas escolas revolucionárias que já existem por aí, que não existem mais gavetas disciplinares. Que o aluno vai pesquisar aquilo que ele quer. Mas não é essa a proposta do ensino médio, não é isso. Eles estavam selecionando mesmo que filosofia, sociologia, arte, educação física não são importantes. E isso eu acho péssimo. É como se o lado humano da pessoa não pudesse ser valorizado, né? O lado humano, sensível e crítico. Que eu acho fundamental. Eu acho muito mais importante, não desmerecendo a matemática, o raciocínio lógico, mas é tão importante quanto se não for mais. Como o filósofo Rousseau já falava isso há muito, há dois séculos atrás, né? Dois, três séculos atrás. O importante é a gente desenvolver o ser humano. O conteúdo, gente, hoje em dia, a informação não é o nosso problema. Tem até um documentário que fala sobre a educação na Finlândia. Não sei se você já viu. Que fala também como a arte é importante lá e como eles valorizam isso. E eles ficam indignados quando eles ficam sabendo que nos Estados Unidos a arte não é uma prioridade, né? E como a educação na Finlândia é a primeira do mundo. É a primeira do mundo. Sendo que eles usam a arte como um destaque, né? Um diferencial deles, né? Sim, sim, um diferencial. Tem uma escola também na Itália que usa a arte para ensinar todos os conteúdos. Porque o ensino de arte, ele é transversal. Então, eu posso usar a arte na matemática, na geografia, na história. E ela tem essa característica de transversalidade. Então, a escola trabalha todos os conteúdos a partir dos procedimentos artísticos. Inclusive, a sua cartilha, né? O seu material, ele pode também ser lecionado para todas as matérias também? Podem ser aproveitados? Pode, pode sim. Bom, a professora do ensino, geralmente, ela é única, né? Até o terceiro ano, ela é... Depois do sexto que começa a ter a divisão dos professores. Mas ela pode trabalhar em todas as matérias. Pode trabalhar em geografia, em história, até em matemática, na própria arte. Português, criando histórias. Português é para explorar bastante. Interpretação de texto, né? Interpretação de texto, criação de histórias, teatro, expressão. E é importante o professor também do ensino fundamental... Educação física. Ele também ter essa didática de estimular a criança a produzir arte? Com certeza. E por isso também, eles passam por isso também, né? É importante que eles tenham a formação. Porque como não tem o professor especialista nesses anos iniciais, o ensino fundamental, é importante que o professor saiba fazer, né? Que ele tenha uma formação mínima que seja. Sim, em arte também. Em arte. No ensino de arte. Estimular a criatividade das crianças para estimular o senso crítico, né? Porque senão a pessoa cresce sem referência, sem senso crítico, né? Isso. E para trabalhar a própria criatividade. Você acha que a história de Jacareí é bem explorada? Pelo que você observa, assim, pelos adultos mesmo. Você acha que as pessoas levam adiante a história? Ela é bem explorada? Muita gente nem sabe o que acontece. As pessoas não falam muito sobre isso. Eu sinto que era menos. De uns tempos para cá, eu vejo que a memória está... Ela está ocupando um lugar. Está ocupando o seu lugar. Falta muito por fazer ainda. Mas eu creio que o olhar já está diferente. Até os projetos da LIC. Eu sinto que os projetos da Lei de Incentivo hoje estão abordando mais patrimônio cultural e a memória. Que bom. Tem um crescente nisso. E a mídia também pode ajudar, né? Pode. A mídia pode contribuir. A incentivar cada vez mais, né? Com certeza. Agora me fala um pouquinho sobre a LIC. Qual que é a importância da LIC para esses projetos culturais? Eu acho bem importante. Porque como eu já até abordei, o orçamento da cultura, ele é pequeno. Então nós temos que ter outros estímulos para desenvolver os projetos culturais. E a LIC tem isso. Ela tem uma lei aqui na cidade, né? Há mais de 20 anos. Que permite que de 1 até 3% do IPTU e do SS sejam direcionados para a cultura. Em Jacarese sempre foi 1 ou menos que 1. Mas a lei permite que até 3% seja utilizado para isso. E isso é ótimo, porque além dos projetos da própria fundação, que é quem cuida da política cultural do município, os artistas podem propor, né? E de novo eu falo, enriqueceu bastante a cultura da cidade, os projetos da lei de incentivo. Não acho que é o único. Pelo contrário. Eu acho que tem que ter a LIC, tem que ter um projeto bem consolidado da política cultural do município pelo poder público. E tem também o Fundo Municipal de Cultura, que já existe por lei, mas que ainda não está sendo desenvolvido. que também vai auxiliar a ter mais projetos culturais. E aí tem essa cultura do patrocínio, né? Que antes, por exemplo, as empresas não patrocinavam muito. Agora elas procuram. Então a Fibra, por exemplo, que patrocina o meu projeto, é bem bacana o processo de seleção deles. Porque eles convidam os artistas para expor e não só eles, mas a comunidade auxilia a escolherem os projetos que eles vão incentivar. E para a empresa também é muito importante, né? Para as empresas patrocinarem, porque também tem o desconto no imposto, né? É muito importante. Exatamente, exatamente. Porque é ao contrário... Além da visibilidade para eles, né? Ao contrário da Lei Roné, a nossa lei, o empresário não tem que colocar dinheiro a mais. Ele só direciona mesmo o imposto dele. Então isso é um bom negócio. E qual que é o segredo de um projeto dar certo na LIC, para os artistas que estão começando aí? Para os artistas que estão começando? Bom, eu acho que eles têm que ver se o projeto tem um significado, né? E trabalhar bem, né? Porque a gente tem que também valorizar a seleção que foi feita e desenvolver um bom produto. E aproveitar esse produto, né? O máximo que der. É a primeira vez que você é agraciada pela LIC ou não? Você já foi outras vezes? Não, já fomos outras vezes. O primeiro que eu fiz já tem 10 anos. Foi o documentário Sapucaia. Fizemos o Sapucaia, depois junto com o Vito também fizemos o Carpção, que é uma festa da cidade, sempre voltados para a memória. E estamos fazendo mais um agora, que é o Santa Helena, que chama Tecendo Memórias, que vai falar sobre o processo de fabricação do tapete, de uma fábrica que foi bem importante para a história do município. É que você gosta de retratar bastante a história de Jacareí, né? Isso, isso. Qual que é a importância dessa fábrica de tapete? Me conta, então. Acho que hoje a importância dela é mais afetiva, né? Só que ela funcionou num prédio que é tombado pelo Condefate, que é um órgão estadual. Então, o prédio onde a fábrica funcionou tem uma importância bem grande também. Nós temos três patrimônios edificados tombados pelo Condefate, que é o museu, essa antiga fábrica de tapetes, o prédio e a Capela dos Remédios. Então, o patrimônio é importante. Agora, e a fábrica em si, muitas pessoas trabalharam. Tem uma memória social importante aqui. A gente fez um encontro com ex-funcionários no museu o mês passado e foi bem emocionante. Porque muitas pessoas trabalharam nessa fábrica. E o processo de fabricação que é raro. É bem raro. Ele foi trazido por uma pessoa que criou a fábrica. Foi trouxe do Oriente. Então, ele é semelhante ao tapete peça, o sistema de nós. Bem difícil de fazer. Um processo demorado. E que foi difícil conviver com a indústria. Então, a fábrica fechou. Mas eu vejo que ela tem uma importância ainda hoje. E ela colaborou com a economia da cidade também? Eu creio que sim. Nos tempos, principalmente nas décadas de 60, 70. E também pelo conhecimento da cidade. Levava o nome de Jacareí também. Assim como o biscoito de Jacareí também. Na inauguração de Brasília, elas me contaram que ficaram a madrugada inteira para terminar o tapete. Para ser mandado para o Palácio da Vorada. Para a inauguração de Brasília. Jacareí estava lá. Estava lá. Na inauguração de Brasília também. Agora, esse projeto, que a gente está falando também no programa, ele vai ser ano que vem? Que ele vai ser colocado nas escolas? Isso. Nós fizemos um lançamento agora. Até porque a gente estava já no prazo. Já era até para ter apresentado. Mas como o lançamento foi no começo de novembro, não ia dar tempo para ser aplicado pelos alunos. Então, em fevereiro de 2017, nós vamos distribuir nas escolas. E fazer toda uma oficina também, palestras para os professores que vão trabalhar com esses terceiros anos. Então, é muito importante mesmo como a gente estava conversando, esse treinamento. Então, ele não vai vir só da cartilha digital para eles estudarem. Vai ter oficina, vai ter treinamentos também. Isso. Principalmente para esses professores que vão receber o material. E você mesma que vai dar os treinamentos? Eu mesma. É porque você leciona também, né? Isso, também. Sou professora. Que legal. E as palestras? Como que foi a resposta das pessoas para as palestras que vocês deram sobre o projeto? Olha, o retorno está sendo bom, viu? Foi bom no começo, porque no começo a gente já fez palestras de divulgação, né? Na Secretaria de Educação e na Faculdade Anhanguera também nós fomos. E eu nem era professora lá na época, mas agora eu sou também. Estou divulgando com os meus alunos, né? Futuros professores. E no final do projeto vai ser específico para a Secretaria da Educação. E no museu o que eu fico contente é isso. É que assim, o conceito do projeto, quem sou eu, quem somos nós, memória individual e coletiva, ele está sendo interpretado dessa forma mesmo. Então, eu estou feliz com essa resposta. As pessoas, elas estão vindo me falar que está bacana. Hoje mesmo vou dar uma palestra. Ah, está vendo? Na exposição da ETEP. Está rendendo frutos, né? É isso. E é para educadores também, que é a sementinha. E você pensa em talvez até vender a sua ideia para colégios particulares também, porque ele é exclusivo para colégios municipais, né? Isso. Olha, eu penso sim. Eu estou pensando em oferecer para o Poder Público também de São José, né? Porque eu fiz um trabalho para o museu de lá, da cidade, e também para as solas particulares, de lá e daqui. Sim, seria muito importante se toda cidade tivesse isso, né? Ah, eu acho bacana. As crianças também, né? Quem sabe, né? Da sua ideia surjam outros insights por aí, né? E quem quiser conhecer mais sobre o trabalho, como te procurar, como conhecer, tem algum contato? Tem, posso passar o meu e-mail, tem também a página da rede social do Facebook, que é Quem Sou Eu, Quem Somos Dós. Está até passando ali na tela já. Isso, identidade e educação patrimonial. E é lá também que eu vou colocar as duas versões de digital, né? Do álbum e do guia para o professor, e qualquer um pode multiplicar e imprimir. Ele é totalmente, é para ser usado mesmo. É gratuito. Gratuito e é para atingir muitas pessoas mesmo. Legal, Silvia. Parabéns, viu? Grata. Muito sucesso para o projeto. Espero que renda muitos frutos. Muito grata. E o Contraplano fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E levem essa ideia adiante, porque ao levar a história da nossa cidade para as futuras gerações, por muitos anos você pode ainda olhar e ver os resultados e os frutos que deram, né? E se vocês quiserem compartilhar essa história, é só entrar no YouTube da TV Câmara Jacareí. Um beijo e até a próxima. 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 E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri